Se liga aí novinha, você que se amarra, esse é o DJ Daniel Costa, lançando mais uma pedrada Vamos no aquecimento Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho, solto, solto, solto A novinha se revela, a gente é só que ela se revela, vai Pega, desapaga, xerimba, 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 pega Pega, desapaga, xerimba, xerimba, vai Se ficar de quatro, é quatro horas de pautera Não tiro de, dê, 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 dê Taco, adentro, não tiro de, dê Daco, adentro, dê Daco, adentro, não tiro de, dê Daco, adentro, não tiro de dê Por melhor eventos, a tampa nova Open se sente nada Taco, adentro, não tiro de Dê Vamos no aquecimento Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho Solto, 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 solto Tudo certinho, tudo certinho Solto, solto, solto A novinha se revela Se ficar de quatro é quatro horas de pauteira Pra dentro não tiro de dentro, pra pra dentro não tiro de dentro Pra dentro não tiro de dentro O menor aquecimento, a topa pode desistir de dentro Pra dentro não tiro de dentro Pra dentro não tiro de dentro Pra dentro não tiro de dentro